Sejam todos bem-vindos a mais um Lepopcast! Aqui quem fala com vocês é o Léo. E aqui é o Eduardo. Hoje nós temos mais um integrante do Lepop com vocês. O Du é responsável pela parte de cinema. É ele quem faz as críticas aqui no Lepop, tem um tempinho. Agora ele está aí de volta com a gente no Lepopcast. Isso aí, pessoal. Consegui um tempinho pra vir aqui. Tava com saudade já de fazer isso aqui. É um negócio que eu gosto pra caramba. E agora consegui participar e tamo aí. Vamos ver o que vai dar isso aí. Por que alguém que faz críticas de cinema estar participando de um podcast? Porque sim. Porque sim não é resposta! É, precisa, né? Todo mundo tem que participar. Tem que dar certo, a gente coloca todo mundo aqui pra participar nessa birosca e tá tudo certo. Mas o assunto é extremamente mamilístico hoje. Sim, pra quem não sabe, mamilístico, polêmico. Tem a ver com mamilos. Mamilos. Sempre polêmicos. E inclusive tem a ver com mamilos de uma armadura, né? Bem famosa. Ah, sim. Ainda bem que não teve dessa vez. Olha a referência, olha a referência. Tem, tem. Bons tempos. Você confere isso aqui com a gente agora. Está no ar. Lepop. 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 No Lepop. Lepop. Transcrição e Legendas Pedro Negri Começando esse LepopCast falando sobre Batman vs Superman. Du, antes da gente entrar aqui no contexto do filme, das pautas que a gente separou, vamos falar das nossas expectativas, né? Falar um pouquinho das nossas expectativas a respeito do filme. Porque você conseguiu assistir o filme logo na pré-estreia. Vi três vezes. É, eu vi o filme três vezes. Três vezes o filme, uma na pré-estreia, uma na estreia e um no sábado, da mesma semana ainda. Vi ele 3D, normal e dublado pra pegar tudo que a gente tem que os cinemas oferecem aqui pra gente. Pra ver se tinha muita diferença de um pro outro ou se eu conseguia captar mais coisas do filme. Eu assisti o filme uma vez só, só consegui assistir o filme no sábado. Pra dizer a verdade, né? Pra vocês aí que estão vendo, ouvindo, né? Vendo. Pra vocês que estão ouvindo esse LepopCast dessa semana. Se vocês viram o LepopBox, que também vai ficar listado aqui no link aí embaixo, aí na descrição. Se vocês viram o LepopBox, onde a Grazi e eu falamos das nossas expectativas a respeito do Ben Affleck como Batman, que nós já vamos comentar aqui mais pra frente. Vocês viram que eu e a Grazi também não botávamos fé, mas nem a pau na atuação do Ben Affleck como Batman. Eu também não, cara. Sinceramente, confesso que desde o começo não, mas conforme foi passando, eu parei de ter expectativa. Tanto que eu realmente fui pro filme sem expectativa nenhuma. Eu só esperava mesmo do Henrique Avil, porque a gente já tinha visto ele no Homem de Aço. Gostei pra caramba dele como Superman, como Clark. O Clark a gente não tinha visto muito, né? É, o Clark não... Viu agora, mas eu fui zerado, só esperando coisa dele mesmo. Também, eu não sei se conta, eu prefiro, sou muito mais Superman do que Batman, né? Questão de gosto aí, o Superman sempre foi um dos meus heróis favoritos. E eu só esperava mais dele mesmo, esperava mais e... É, depois a gente fala disso aí. É, a gente vai comentando, a gente vai comentando. As pouquinhas. Dando pequenas pitadinhas aqui pra galera ver. Eu sou muito mais Batman do que Superman. Um LepopBox mesmo, tanto a Grazi quanto eu. A gente falou, né? É, inclusive eu falei das três facetas do Ben Affleck, né? Porque você tem o Ben Affleck ator, o Ben Affleck diretor e o Ben Affleck roteirista. É, lá eu falei que o pessoal estava esperando do Ben Affleck ator, o mesmo que se espera do Ben Affleck diretor e do Ben Affleck roteirista. Isso poderia ser um problema. Sim. Só que, o que que acontece naquele filme? E é isso que a gente vai falar agora. O que que acontece? Começa você, né? Você que é fãzaço do Batman. Eu sou fã do Batman e sou fã do Zack Snyder. Eu sou fã do Zack Snyder na questão de direção. Não na questão de roteiro. Eu acho que ele dá umas pecadas no roteiro, assim. Mas, tudo bem. Nesse filme é em todos os dele. Em todos. Em todos. Eu acho que ele dá umas pecadas, assim, cabulosas nos roteiros. Eu sou muito mais o Nolan e o David Goyer roteirizando alguma coisa do que o Zack Snyder roteirizando. Então, mas o que que acontece nesse filme? O Snyder escreveu um filme inteiro pensado, projetado, produzido pra fazer a redenção do Ben Affleck enquanto ator. Enquanto ator de filme de super-herói. Sim. Pode ser. Pode sim. Parece que sim. Isso fica bem claro. O roteiro foi tão bem amarrado e foi tão bem dirigido nesse ponto. Foi tão bem pensado nesse ponto. Que ficou impossível pra um ator mediano e de mediano pra ruim. Vamos ser honestos, né? Como é o Ben Affleck. É a polêmica, é a polêmica. Ficou impossível até pro Ben Affleck fazer um Batman ruim. Sim. Eu tenho que dizer aqui pra vocês, e me dói no coração falar isso, me dói no coração falar isso, mas Ben Affleck é, de fato, graças a esse roteiro, o melhor Batman que a gente já viu nos cinemas. Fato. Sim, de fato. Eu só discordo do roteiro, porque o roteiro pode ser bom, mas o ator precisa se adaptar ao roteiro bem e trazer aquilo pra ele mesmo. E acho que ele conseguiu muito bem, cara. Exato. Ele conseguiu, cara. Precisa ter aquela fala de eu sou o Batman. Eu sou o Batman. É, e não teve, né? Você olha, consegue ver que mesmo ele de Bruce Wayne, ele é o Batman. Ele já passa aquilo, aquela segurança de que ele é quem é. Exato. E não teve momento nenhum do filme ele falando. Eu sou o Batman. Não, não precisava. Ficou legal isso daí. Primeiro tema é a respeito da loucura que foi essa crítica em cima do filme, cara. Ainda tá, né? Ainda tá. Tanto que tem petição pra tirar a Snyder da Liga da Justiça, petição pra ir contra a petição de tirar ele da Liga. Sim. E ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que quer, ninguém o porquê quer. Exato. Engraçado, cara. Tanto as críticas nacionais quanto as internacionais, a maioria delas tá pecando num ponto bem básico do filme, né? Uma hipocrisia na crítica. É engraçado você ver que, tipo, tem portais que fazem crítica, que, tipo assim, eles lançaram uma crítica, aí lançaram uma segunda crítica corrigindo aquela primeira crítica, aí lançaram uma terceira crítica corrigindo a segunda, e já tão falando que vão lançar uma outra, cara. Mano. Eu não sei se as pessoas não entendem o filme, porque, querendo ou não, ele não é tão simples de entender. É isso. E, por exemplo, a gente fala que os filmes são feitos pros fãs. Sim. Em parte, sim, porque a gente quer ver isso ter uma outra visão, uma releitura daquilo que a gente já teve em quadrinhos ou animações. Exato. Mas também é pra quem não conhece nada. Exato. É apresentar esse mundo, mesmo que seja difícil alguém não conhecer o Batman ou o Superman, é possível que tenha pessoas assim. Pra essas pessoas, talvez, não seja um filme tão bom, porque ele é um pouco complicado de entender. Se você não acompanhou nada ou nunca viu nada a respeito. Principalmente dessa questão de dois heróis que a gente vê como amigos sempre estarem brigando. Exato. Colocarem isso e venderem essa ideia de que o filme é sobre a briga deles o tempo todo. Qual que tá sendo o problema das críticas a respeito desse filme? Um, dois, né? Cara, isso é incrível. A crítica tá reclamando do filme por quê? O filme é muito sombrio. What the fuck? É muito escuro. Tem uma temática sombria. Ele é muito dark. Ele não é colorido, igual é Vingadores. Aí, por outro lado, esses mesmos críticos que estão falando disso, eles deram nota máxima pra Deadpool e Demolidor. Sim. E, cara, Deadpool, eu até entendo que ele não tenha uma temática tão sombria. Em termos. Em termos, sim. Mas é como é tratada essa sombriedade, vamos colocar assim. Porque você tem todo aquele humor politicamente incorreto do Wade Wilson, que transforma a situação mais desgraçada em algo completamente banal, e você dá risada das desgraças lá o tempo inteiro. Exatamente. Mas é uma temática sombria. E o filme é escuro. Ele não é colorido, nem nada. Não é tudo colorido, todo cheio de azul e tal. Azul, vermelho, amarelo, explosão. É. Sozinho, brilhando. Não tem nada disso. E detalhe, né? Mesmo as cenas do Deadpool que são gravadas durante o dia. Sim, sim. Aliás, né? O Deadpool é um filme de uma cena só, com flashbacks no meio, né? Exato. Se você retirar os flashbacks, o filme tem 30 minutos de duração. Sim. Isso é pra um próximo podcast. Demolidor também, quem já viu aí, essas duas temporadas, não tem nada de colorido em Demolidor. A questão de escuro, cara, de ser dark, tudo escuro, tenta colocar a TV no brilho máximo, pra ver que não adianta nada. Exato. Pensando em dark, assim, de ter pouca iluminação nas cenas, é muito mais do que os filmes do Snyder. Era isso que eu ia falar, cara, porque é muito mais sombrio o Demolidor. Você vê que nessa última temporada aí, nessa segunda temporada, na hora que os ninjas da mão, outra hora chamada de tentáculo, né? Os ninjas da mão, na hora que invadem o hospital, quase não tem iluminação naquela cena. Você vê que a cena realmente foi gravada de noite. Você vê um negócio desse, cara, e você simplesmente pira, porque, meu, como que os caras falam uma merda dessa? Acho que é exatamente por isso. Talvez pela temática, porque você tem dois heróis grandes. Um que simboliza, como foi falado no primeiro filme, Esperança. O problema é que a temática não é tão pesada pro filme, mas é uma marca registrada agora deles, né? Sim. É uma marca registrada até do Zack Snyder. Vê o Watchmen. É escuro. 300, é escuro. 300, é escuro. Sucker Punch. Sucker Punch é escuro também. O Homem de Aço também. Você já viu a comparação da película normal com a final? Vive, sim. O Uniforme do Superman realmente é aquele azul que a gente sempre conheceu, mas ele, pra dar um tom diferente, até deixar a marca dele, deu uma escurecida, é uma coisa que diferencia do resto. Exato. Porque a gente já pensou ter todo o filme de heróis sendo tratado da mesma maneira, como a gente já tem. Porque, por enquanto, a gente tem a colocar a meta a ser atingida como os filmes da marca. Sim. Que até agora todos são coloridos, engraçados. Tem a temática de fundo a ser tratada, mas não se compara também ao tipo de filme da DC e como os heróis da DC são tratados. Exato. É um universo completamente diferente. Tanto que as HQs da DC, elas são todas numa temática mais sombria. Sim. Sempre foram. Aham. Mesmo os personagens mais... É... Bessis. É. Lá, Lador Dourado. Exato. Mesmo esses personagens assim, cara, todos eles têm uma temática mais sombria, mais adulta, mais dark. Tem que ser retratado nas telas. Sim. Como eu falei também, é pra gente que já conhece também mostrar como é ser o universo dos quadrinhos pra quem não conhece. Trazer de uma forma diferente. Tanto que fizeram isso muito bem com Deadpool e com Demolidor. Sim. O Demolidor mais ainda, né? Mais ainda, né? Uma série incrível. Qual que é o próximo ponto da nossa lista aí do... Roteiro do filme, né? Como se desenrola o andamento, como as cenas são amarradas. Vocês estão ouvindo a gente. Devem ter lido a crítica do Du a respeito do filme. Foi uma crítica muito bem pontuada. Diferente dessas críticas loucas que apareceram por aí. Chega a dar vergonha de ler um negócio desse. É, algumas da mesmo. Cara, teve crítico. Isso é crítico que diz que lê HQ e tal. Teve crítico que disse que o filme foi ruim porque teve muita referência das HQs. What the fuck? É, claro. Isso sempre é ruim, né? Você ter aquilo que você sempre esperava ver. Nossa, cara. Uma coisa que foi usada como base e você não tem a base do presente no que precisava dela. Cara, é vergonhoso o cara desse. Mais, muito, muito. É vergonhoso o cara desse tá com um papel de crítico aí e tá sendo pago pra isso. Tudo bem, né? Se dizem alguns, se dizem fãs, né? Se dizem fãs. Isso é que é o pior. Já vi gente falando aí, né? Eu sou fã. Eu quero ver fã-service, né? Eu quero ter aquela referência. Eu quero ter aquele momento já de você entender e eu não precisar explicar no filme todo o que ele tá querendo dizer. captar a mensagem na hora, assim. Embora eu seja fã do Nolan, isso é uma coisa que eu detesto nos filmes do Nolan. É, tem que explicar. É aquela explicação em cima da explicação e ainda assim ainda tem uma outra explicação e é uma explicação em cima da outra. É quando você já esqueceu o que era, ele volta a falar. Exato, eu não gosto disso. Em Batman vs. Superman, a gente tem alguns problemas de roteiro. Principalmente porque, como a gente já falou aqui pra vocês agora há pouco, o filme, ele é meio estranho de você entender. Bastante, eu diria bastante. Principalmente, pra gente que já conhece, eu demorei um pouco pra me situar no filme. Pra achar, conseguir conectar as ações, as ações e reações do personagem, isso tudo. Tem muita coisa no filme lá, que eu não gostei. Vocês estão ouvindo a gente agora, pra vocês verem a diferença de nota do filme. Du, de 0 a 10, que nota que você daria pro filme? Dei 8,5. 8,5. Eu, de 0 a 10, 5 pro filme. Pra vocês verem como esse filme tá dividindo opiniões. Até mesmo no site, né? Até mesmo. Entre a gente, dividiu bastante. É. O que que acontece no filme, a respeito do roteiro? Primeiro, o filme, ele tem várias cenas que não conversam. Bastante. Elas não interagem entre si. Então você tem uma cena, mas depois dessa cena, você tem outra cena. E depois dessa segunda cena, você tem uma terceira. Depois da terceira, você tem uma quarta. Não quer dizer que elas estão numeradas, que elas são uma sequência. Isso. Parece não ter ordem cronológica. Exato. Até certo ponto do filme. Depois, ele consegue amarrar direitinho uma cena na outra. Sim. Cara, isso pra mim é uma coisa que pesa muito. Se o roteiro não consegue fluir direito, não consegue conduzir de uma forma crível, né, de uma forma tangível, ficar chato. Sim, sim. O que que você achou do roteiro do filme, Du? A mesma coisa. Ele demora pra conseguir afunilar as coisas. Pra deixar tudo certinho e dar um andamento certo, no mesmo ritmo e em todas as partes. É. Ele demora. Na hora que aparece o Lex, você não entende por que que ele apareceu. Exato. E o que que ele quer, até que você comece a lembrar, e mais pra frente você comece a entender o porquê, e mesmo assim tem coisa que não fica explicada. Exato. Começa apresentando o personagem, que é o filme que normalmente fazem, só que depois de apresentar, ele começa, não vai construindo. Com o casinha, a vida do personagem em um filme rápido, como esse, né? Não tem como mesmo. Por exemplo, pegar o exemplo do Batman. Até você explicar tudo que ele já fez, pra colocar agora, não dá. E mesmo que não precise, mas tem hora que você precisa saber um pouco do passado dele. Igual o do Lex. O que que você sabe do Lex do Doutor ali? Não, nenhuma, rapaz. Nada. A única coisa que... Vocês estão sabendo alguma coisa no final? Nada também. Não, nada. A única coisa que você sabe é que ele tinha problemas com o pai dele. É que ele odeia o Superman. Por quê? Ah, eu não sei. Porque ele quer. No filme só demonstra porque ele quer. É. Talvez tenha a ver com a destruição de Metrópolis. A gente só vai saber mais pra frente. Se ficarmos sabendo. Se ficarmos sabendo. Esse é um ponto fraco. Agora, a questão de história. A história do filme é realmente muito fraca. E isso foi uma coisa que me deixou decepcionado. Sim. Eu não dei a nota máxima por causa disso. O ponto mais importante é qualquer filme. Um filme, colocar HQ pra mim em jogos e livros, é ter uma história. Exato. Com um motivo pra tudo. E o daqui é muito fraco. Simples demais e muito fraco. É uma coisa que ficou muito... Empurrada. Tipo, empurrada assim com a barriga. É mais ou menos assim. Existem diretores e roteiristas que, às vezes, eles querem fazer um filme. Eles têm só a ideia de uma determinada cena no filme. Exatamente. E aí, o que acontece? Ele constrói o filme inteiro em cima daquela cena. Ele não tem uma ideia de um filme, de um roteiro que chegue naquela cena. Não. Ele tem aquela cena, ele vem construindo o resto do filme em cima daquela cena. E aquilo seja a coisa mais bem feita do filme. Exatamente. Eu ia falar de dois exemplos aqui. É, os X-Men. X-Men 2 e X-Men Dia de Futuro Esquecido. Você pega lá, Dia de Futuro Esquecido, que cena que nós temos? Mercúrio. Mercúrio. Exatamente. X-Men 2, que cena que nós temos? Noturno. A primeira cena do filme. É o contrário, né? Normalmente, o ápice do filme é o final. Exato. E aqui, a gente tem uma cena de início e uma cena na metade do filme. É, exato. Ele quebra o andamento do filme também. Exato. E aí é que vem o grande X da questão. O que mais que aconteceu nesses filmes, X-Men 2, Dias de Futuro Esquecido? O que mais que aconteceu nesses filmes, além dessas cenas? Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Ninguém lembra. É, a gente lembra porque a gente assiste e trabalha com isso, né? Sim, a gente lida com isso aqui e tal. Mas você chega pra pessoa e pergunta pra uma pessoa assim, que é só um espectador mesmo. Não vai lembrar. A pessoa não lembra. Exatamente. Ah, não sei. Não sei. Não sei o que aconteceu, não. A cena do Noturno. Nossa, essa ficou muito foda. Eu vi, hein? Percebe? Com Batman vs Superman foi a mesma coisa. Sim. Isso que é engraçado. Tipo, parece que o filme inteiro foi construído em cima da luta do Batman com o Superman. E aí o Snyder teve ideias de cenas depois. E tipo, ele fez as cenas e tentou juntar essas cenas pra culminar na luta com o Batman contra o Superman. Aí eu já discordo um pouco. Eu senti que ele, mesmo que devagar, foi levando a isso. Eu já consegui sentir assim, que ele foi muito devagar pra mostrar isso. Até chegar e falar, agora eles vão brigar. Mas eu senti que ele foi lhe empurrando desse jeito pra chegar na cena. Pra mim, eu acho que ele conseguiu. Mesmo que de uma forma devagar, por uma motivação muito idiota, cara. Vou falar idiota porque não tem outra palavra pra falar. É, a motivação foi muito porca, cara. A motivação de todo mundo pra chegar no principal do filme é muito ruim. Completamente, cara. É muito idiota. Não é simples, é besta. Parece que foi mal trabalhada. Você percebe a questão de como a motivação do filme é besta? É pobre, né? Vamos falar em português, claro. É uma merda. Que merda, hein? Sim. A motivação da luta do Batman com o Superman. Porque é o Batman que tá procurando a luta. É o Batman que tá querendo briga. Então, a gente pode dar spoiler aqui? Todo mundo já assistiu o filme e tal. Cara, o Batman vai brigar com o Superman porque ele recebe bilhetinho. Hum, granola. Do Lex Luthor. Do Lex Luthor. E ele sabe disso. E aí é que tá. Ele sabe que o Superman não tem culpa de nada. Esse é o pior da coisa, cara. Eu fiquei muito, muito besta, cara. Quando eu saí, aí a gente sempre sai comentando, né? Sim. Aí eu parei e falei assim, o Batman, o Batman, o cara inteligente, foi levado a brigar com o Deus por causa de bilhetinhos. Hum, granola. Por causa de um correio elegante. De um correio elegante. De informações que a gente ainda também não sabe o porquê. Um monte de hoax que o Lex Luthor jogou pra ele lá e... Mas o pior da coisa, cara, é que a gente tem o Batman, que é o maior detetive de todos os tempos nas HQs. É o cara que investiga tudo e ele simplesmente não investiga nada a respeito do Superman, cara. A única coisa que ele investiga é a Kriptonita. Sim. Que o Lex Luthor deu pra ele. É. Vamos falar a verdade, que ele entregou a Kriptonita pro Batman porque ele queria os dois brigando. Basicamente. O filme todo tá sendo controlado pelo Lex. Lex é aquele carinha que fica lá na sobra e fala, faz isso, faz isso, faz aquilo. Se é o Batman, o Batman que a gente conhece das HQs, ele ia investigar a vida do Superman e ia falar, bom, beleza, eu vou ficar de olho nesse cara porque ele pode virar um problema. Sim. Mas, de momento, ele não é. Acabou, o filme acaba aí. Não tem mais treta do Batman com o Superman. Não tem, nenhuma. Se o Luthor controlasse a mente do Superman... Que é outra coisa que, se eu não me engano, acontece isso em uma HQ. Sim, já acontece isso em outras HQs e tal. Aí é outra história. Sim. Então você entende isso. Ah, beleza. Não, tá controlando a mente do Superman e tal. Não tem nada que o Batman possa fazer. Vai ter que lutar pra tirar esse controle mental. Beleza, você entende. Aceitável. Mas, cara, na boa, sequestrar a mãe do Superman, cara... É. Velho, que bosta, cara. Que merda, hein? Não. Olha como o Snyder fez a mesma merda que o Nolan fez. O Cavaleiro das Trevas ressurge. Então a bomba nuclear que vai explodir em Gotham. E ela não vai explodir agora. Ela vai explodir daqui seis meses. Então dá tempo do Batman se recuperar, vir, bater em todo mundo, resolver o problema, desativar a bomba e fica tudo certo. Tranquilo. Não, nem boa. Seis meses, cara. Seis meses. Seis fucking meses, cara. Sim. Aí, beleza. O que acontece em Batman vs Superman? O Lex Luthor sequestra a mãe do Superman. Uhum. Coloca ela onde? Ah, eu não sei. No lugar cercado e tal, rodeado por chumbo, onde a visão de raio-x do Superman não penetra. Mas ele sabe da visão de raio-x? No filme ele não sabia. Pelo menos não mostrou que ele sabia. Mas vamos lá, vamos lá. Ele coloca ela num local assim, protegido e tal, protegido do som e não sei o quê? Não. Ele coloca ela num pier. Vazio? Sem nenhum barulho por perto? Nossa, cara. O cara que escuta as nuvens esbarrando uma na outra. Era só a mãe dele sussurrar. Não. O cara que ouve pessoas gritando e ele fora do planeta, onde o som não se propaga. Exato, cara. Exato. Mano do céu, cara. E detalhe, o Lex ainda dá uma hora pro Superman, cara. Do jeito que ele voou no filme, ele ia voar o mundo inteiro, sei lá, meia hora. Coloca assim, vamos chutar alto. Conseguia, salvava a mãe dele, conseguia fazer o que ele fizesse com o Lex ainda. Ele salvava a mãe dele, batia em todos os caras, colocava ela de novo pra ser sequestrada. E ela salvava ela, batia nos caras de novo, voltava, batia no Lex, ia lá, colocava ela de novo pra ser sequestrada. Mano, uma hora, velho. Putz grilo. Nisso daí, eu fiquei decepcionado com o Snyder, cara. O quarto muito ruim, mas eu aceitei. Eu não consegui aceitar isso, cara. Sabe por quê? Porque no filme todo, eles colocam o Superman sempre acima. Toda vez que veio o Superman perto de população, ele sempre vem de cima. Na hora que é com a mãe dele, a Lois, ele sempre vem de igual. E ali, ele pegou no ponto mais fraco dele, que além da Lois, é a mãe dele. Provavelmente, ele afete a moral dele, porque é um dos pontos fracos do Superman, é o senso de moral dele, né? Exato. Então, afetou muito ele ali. E ele, por ser muito sentimental, parece que nesse universo dos filmes, ele é um cara muito sentimental, emotivo, ele ficou perdido. Ele realmente cedeu a vontade do Lex. Aí, eu aceitei por causa que é isso que o filme passado, o Homem de Aço, me passou. Entendeu? É isso que eu tenho do Superman pra agora. Por isso que eu aceitei. Eu não aceitei por um detalhe. O Superman, nas HQs, já que aí o pessoal fala, não, mas você tem que entender que não é HQ e não sei o quê. Mano, tem referência... Eu entendi a referência. Sim, o tempo todo. Tem referência até nas trilhas sonoras, se vocês querem saber, tá? Mas nas HQs, o Superman, diferente do que a galera acha, ele é um cara inteligente. Muito inteligente. Muito inteligente. É que do lado do Batman, ele simplesmente parece uma pessoa burra. Sim, concordo totalmente. Não quer dizer que o Superman seja burro. O Superman é um cara extremamente inteligente. É a mesma coisa do Sherlock Holmes e o Watson. Sim. O Watson é um cara absurdamente inteligente. Tanto que ele é realmente um doutor, né? Sim, ele é um doutor de verdade, cara. É um cara que manja muito de medicina. E manja muito de tática de guerra também. Sim. Então não é qualquer mané. Quem leu os livros do Sherlock Holmes sabe disso. A questão é que, do lado do Holmes, o Watson é um merda. Pra quem quiser saber mais, assista a série da LBC. Nossa. Assista. São nove episódios, assista. Vale a pena. Assista, porque é sensacional aquela série. A gente aqui no Lepop é completamente beat daquela série. Demais. A gente já falou dela em outros Lepopcasts e vale a pena vocês assistirem, viu? Aham. Então, mas o que acontece? O Superman, nas HQs, ele é um cara extremamente inteligente. Ele é um cara que também pensa à frente dos outros. E o que acontece nesse filme, cara? Ele simplesmente se deixa levar. Sim. Por coisas que o Superman não cairia, cara. Não mesmo, nem um pouco. Principalmente pro Luthor. Exato. Tá, tá certo que ele não conhecia o Luthor ainda. Ele foi conhecer o Luthor nesse filme. Sim. Isso daí eu ainda relevo. Mas é o Superman, cara. Ele não cairia... Ele não cairia em nenhum desses problemas. Não. Você vê. Ele escuta o Alfred falando com o Bruce Wayne na festa do Luthor. Porém, na hora que o ex-funcionário da Wayne Enterprises lá, o cara que perde as pernas na destruição lá de Metrópolis. Que, aliás, a cena de abertura é sensacional. Incrível, incrível. É sensacional. Que cena de abertura que foi aquela, cara? Muito boa, cara. Muito boa. Fantástico. Mas, voltando. Quando o cara da Wayne Enterprises lá recebe a cadeira do Lex Luthor, que tinha uma bomba, o Superman sequer se preocupa em ouvir os circuitos da cadeira. Sim. Ele não teve a menor preocupação disso. É, mas é o que ele fala. Ele não tava prestando atenção. É, cara. Mas eu não consigo aceitar. Ah, eu consigo, cara. Porque mesmo tendo referência, todos os personagens são diferentes. Mas, mesmo que baseados, eles são diferentes ali. Isso, isso é verdade. Porque se realmente a gente pegar o Superman, vamos pegar ele mais forte em algumas HQs. Na hora que a explosão começasse, ele poderia ter feito alguma coisa antes dela terminar. Exato. Ainda mais aquele Superman com aquela velocidade. Exatamente. Na hora que ele escutasse o primeiro estalo de boom, ele teria como esvaziar a sala inteira. Exatamente. Só fazendo uma comparação aqui, o Flash ainda é mais rápido que ele. Só isso. Sim, sim. Quando a gente fala disso aí. Vocês que estão ouvindo a gente, vocês conseguem perceber o problema do roteiro? Se você não tem um roteiro bem amarrado, você enche ele de falhas? Sim. Mas eu justifico essa falha também. Porque eu gostei dessa cena. É, uma cena que mostra que o Superman não consegue livrar todo mundo. E que ele se sente culpado por não conseguir fazer isso. Ele se sente culpado porque todo mundo vê ele como um deus. Todo mundo vê ele como um cara extremamente poderoso. E ele vê que mesmo com todo esse poder, ele não consegue salvar todo mundo. Isso daí ficou bem interessante. Por isso que eu aceitei também essa cena. E aceito muito bem, muito bem ela. É uma cena bem triste e você consegue perceber a dor nele. Ele realmente chora naquela cena. Você vê que ele queria ter morrido ali. Ele queria ter morrido naquela cena pra que ninguém tivesse machucado. Ainda falando dessa questão do roteiro. A gente vai abordar um pouquinho a questão dos personagens da Liga da Justiça. Que foram ali introduzidos no filme. Empurrados. Eu achei a forma como eles foram mostrados. Achei uma forma muito interessante. Sim. Porém muito pobre. Principalmente pelo filme ser o Amanhecer da Justiça, né? Alvorecer, Alvorada da Justiça. Alguma coisa assim. Não sei como é que fica literalmente isso. É o Despertar da Justiça, né? Amanhecer. Alguma coisa assim. Vamos colocar Despertar da Justiça. Não desperta nada, cara. A Madrugada da Justiça. Porque se despertasse, teria que fazer todo mundo aparecer. E se juntar. Meio que pelo menos mais alguém aparecer ali, entendeu? Porque não é o Amanhecer da Justiça. O Amanhecer ficaria pro próximo. E daí o próximo já é a Liga da Justiça, né? Não tinha tempo pra você introduzir. Então você usa um minuto pra mostrar três personagens. Um jeito de falar que existem outros. Já sabemos que existem outros. E vamos atrás dos outros. Qual que é o outro problema desse roteiro? Nessa parte a respeito dos personagens. Novamente, o Batman. Que também foi criticado por passar muito tempo na frente do computador. Olha o que os caras criticam, mano. E dizem que lêem HQ. É. Não, eu leio Batman. Eu leio HQ. Dizem que jogam os jogos. É. E falando em jogos, Snider joga, viu? Ele jogou a série Arkham e jogou Injustice. Jogou Injustice. Tanto que a cena que mais me arrepiou foi do... Aquela que faz referência ao DC Universe. Online. Sim, sim. Que é o Superman em órbita. Na hora que o sol ilumina ele, ele acorda. Sim, ficou muito louco. Cara, aquela cena é perfeita. Mas, então, nós temos o Batman. O maior investigador de todos. Não tinha a menor noção que tinha seres superpoderosos espalhados pelo mundo. E quem descobre isso de novo? John Cena! O Lex. O Lex. O Lex faz tudo no filme. Ele faz os heróis brigarem. Ele cria um monstro e ele cria a liga. Exato. Não sei se é sem querer, né? Parece que não é sem querer, mas tá bom. O Lex já sabe quem é todo mundo que vai surgir da liga. O Lex sabe que o Batman é o Bruce Wayne. Ele sabe que a Diana Prince é a Mulher Maravilha. Ele sabe que o Clark Kent é o Superman. Ele sabe que o... Jason Momoa é o... É o Aquaman. Ele sabe quem é o Aquaman. Ele sabe quem é o Cyborg. Ele sabe que é todo mundo. Só mais uma coisa. Ele sabe do Darkseid. Ele sabe, parece, das caixas maternas. Ele sabe o que fazer com tudo. Cara, quer apostar que vai acontecer igual acontece no fim da animação da Liga da Justiça? Sim. O Lex vai salvar o mundo, cara. É certeza. Cara, eu só quero ver o Batman desviando do raio ômega. Também. Se ele desviar do raio ômega, aí sim. Pode passar em cinema. Desviou do raio ômega. Nossa, velho. A gente saiu um pouco do assunto, mas eu quero ver as cenas da animação. O Superman falando que agora ele pode soltar a porrada do jeito que ele quer. Cara, vai ser incrível. Nossa, cara. Vai ser incrível. Nossa, aí sim, hein. Vamos torcer, né? Aí sim. Vamos esperar quatro aninhos aí. Fica feliz. Sim, mas, meu, essa é uma parte da luta que o Superman tem que arrastar o Darkseid pro deserto. Sim, cara. Porque ele tem que dar um soco, velho. A vontade, cara. Ele tem que dar um soco no Darkseid, cara. Mas ele tem que dar um soco no Darkseid ao melhor estilo Saitama, sabe? Sim, sim. Pra gerar... Oh, caramba, até arrepiou aqui. Pra gerar uma onda sônica tão potente, cara, que ela chegue a afastar as nuvens no céu. Sim. E abrir uma cratera no chão. Nossa, caramba. E gerar um abalo sísmico pelo planeta inteiro. Tem que fazer um negócio desse. Warrior, me contrate como roteirista, cara. Manda um e-mail. Vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender porque já que eles fazem filme pensando numa cena só, a gente faz pensando em três. É. Já pensou do Batman fugindo do raio ômega, do Superman arrebentando Darkseid e do Lex salvando o mundo. Pronto, acabou o filme. Cara, é incrível. O Batman não sabia da existência de ninguém, cara. Ninguém. Ninguém. Ele fica sabendo antes de ver pela introdução do Flash, né? Sim. Que foi uma introdução muito boa. O único personagem de todos esses que teve um tempinho, foi o que teve mais tempo. Exato. Mesmo que muita gente não tenha percebido que era o Flash ali, por causa da armadura. Tinha muita gente, assim que acabou o filme, falando que era o Atom. Não era o Atom. Não faz sentido nenhum. Mesmo que a armadura parece um pouco, mas na hora que ele abre o elmo, o capacete, dá pra ver o uniforme vermelho. Apresentaram ele com um poder que pouca gente conhece, né? De vibrar entre as dimensões e entre o espaço-tempo. Entre o espaço-tempo. Isso foi muito interessante. Quer dizer que possivelmente vamos ver isso num filme do Flash também. Sim, sim. Tem que... É. Já usou agora, tem que usar agora sempre, né? Sim. Porque é um dos pontos fortes da DC. Universo Paralelos. Eu espero que consigam fazer uma coisa decente com esse Flash, cara. De verdade. A gente teve essa participação dos personagens aí, que foi muito curta. O jeito que é apresentado é de um jeito muito besta, forçado. Mas a forma como eles apresentam e colocam a trilha sonora enquanto vai falando, parece que todo mundo vai aparecer e vai começar a brigar ali. Porque começa a dar uma tensão muito grande pra um negócio que não era pra ter. Isso no filme foi de lascar. Falando em trilha sonora. Olha, essa foi a trilha sonora mais épica que eu já vi em toda a minha vida, cara. Bonita, barulhenta, escandalosa, exagerada demais e perfeita, cara. Perfeita. Essa trilha sonora foi sensacional, cara. É uma coisa que ajudou muito ao baixo. Exato. Porque toda vez que o baixo me aparece, cara, não tem como descrever a sensação que dá se eu ouvir aquela barulheira toda, aquela música crescendo, cara. Tomando conta da sala toda, cara. Da cena toda. Fluindo com a cena, cara. É muito bom. Nossa, é incrível, cara. É absurdo. Hans Zimmer, ele trabalhou junto com o cara que eu esqueci o nome agora, que foi responsável pela trilha sonora do Mad Max. Foi? Trabalhou junto? Pra esse filme ou pra outro? Eles trabalharam juntos pra esse filme. Não explicado. Absurdo. Infelizmente, essa é a última trilha sonora de filme de super-herói que o Hans Zimmer produziu. Ele já disse aí recentemente que isso toma muito tempo da vida dele. Ele não quer mais esse tipo de desgaste físico e também emocional em cima disso. Infelizmente, a gente vai perder aí pros filmes de super-herói o cara que, na minha opinião, é o maior de todos os compositores. Tem a galera aí que é fã do John Williams. Eu entendo vocês. Eu também sou fã do John Williams. Eu acho o John Williams um cara fora de série, mas eu prefiro mais o estilo do Hans Zimmer produzir música. Eu gosto mais das músicas dele. As trilhas do Hans Zimmer falam mais comigo. É por uma questão de gosto. Infelizmente, a gente vai perder ele agora pros cinemas. Mas o cara é tão genial que, ó, só pra vocês terem uma ideia, na trilha sonora de Batman vs Superman, ele faz... Vocês que viram aí referências, né, no filme, em cenas, em enquadramentos, nesse tipo de coisa, e não perceberam na trilha sonora, mas a trilha sonora de Batman vs Superman, A Origem da Justiça, ela faz referências a diversas animações da DC. Sim. Eu vou citar algumas aqui pra vocês. A trilha sonora desse filme faz referência a Liga da Justiça, A Legião do Mal. Liga da Justiça, Crise em Duas Terras. Faz referência também a trilha sonora do game da Liga da Justiça, o Justice League Injustice. Tanto que o filme também já faz referência muito a esse jogo. Bastante, cara. E faz referências também a Batman vs Superman, inimigos públicos. E, claro, né, referência a Batman vs Cavaleiro das Trevas, né, a animação, adaptação da HQ do Frank Miller. Tem que ter. Tinha que ter, não podia faltar. Óbvio, né. É tanta referência, mas tanta referência, que o Capitão América fica doido. Eu entendi a referência. Ó, referência, referência, referência. É muita referência. É muita referência, cara. É o que fez a gente fã ficar doido. Começa a assistir o filme e você fala, nossa, caramba, nossos caras lembraram disso. Meu Deus, tem isso. Cara, tem aquilo, caramba. Nesse ponto, cara, o filme foi excelente em referência. E você viu a crítica reclamando de referência. Caramba, velho. É complicado, é complicado. É, um comentário mais leproso do que o outro. Então a gente fica aí pra Hans Zimmer, obrigado, cara, por tudo, cara. Você merece um beijo. Hans Zimmer, cara, você é sensacional, você é fora de série. O cinema de super-heróis vai sentir a sua falta. O cinema de heróis da DC vai sentir a sua falta. Muito. Eu adoraria ver Liga da Justiça, parte 1 e 2, com trilha sonora do Hans Zimmer. Seria absolutamente perfeito. Ainda mais se ele fizesse referência à animação da Liga da Justiça, com a abertura do desenho. Nossa. Muito bom. Pã-pã-nã-nã. Pã-pã. Cara. Nossa, sensacional, cara. Ia ficar muito louco, cara. Muito louco. Quem sabe, né? É, quem sabe. A criança nunca morre. Dizem que é a última, mas na verdade nunca morre. Por falar em morrer, isso é uma coisa que eu já tinha reparado, conversei com um amigo, o Irine, recentemente. Esse universo da DC que está sendo apresentado nos cinemas, a gente tem a Mulher Maravilha que mata, né? Todo mundo sabe disso, né? Nas HQs, a Mulher Maravilha mata meio mundo. Tranquilona. De boa. Então, suave, né? Não tem esse negócio aí de ter dó de bandido. Ela mata mesmo. Tem que ser. Concordo. Mata. É criminoso mesmo. É, eu também. Tem que matar bandido mesmo. Tipo o Punisher, né? É. Eu tô aqui com o dedo coçando pra matar vagabundo. Eu matei porque eu gosto. Eu mato vagabundo. Ordem. Eu gosto. Eu tô sentado aqui. Meu dedo tá coçando. Tá coçando pra matar vagabundo. Então, tem a Mulher Maravilha que mata. Isso não é nenhuma novidade. Mas nós fomos apresentados em Man of Steel ao Superman que mata. Que mata. Que matou ainda no filme também. E agora... Mesmo que de uma forma meio escondidinha ali, né? Mas tá bom. Ele mata. É, não. Ele não matou um humano. Mas matou. Matou. Cara, no início lá, a primeira cena que ele aparece, que ele vai salvar a luz. E se ele não matou aquele cara, eu não sei o que aconteceu com o cara. Eu não sei o que aconteceu ali. Ninguém não mostrou mais o cara no filme. Então, tem aí a versão estendida do filme que dá pra sair e tal. Não tem como, cara. Não tem como sobreviver. Não dá. Ninguém mostrou, mas... Não dá. Não dá. Beleza. Matou. Aquele cara ele matou ali também. Mas, nós fomos apresentados a esse novo Batman. Um Batman que mata. Geral. Não ficou um vivo. Não mostrou ninguém vivo, velho. Claro, nos seus carinhas lá, alguns dos, na hora que ele vai resgatar a mãe do Superman, que era muito mais fácil o Superman ter ido lá resgatar. Sim, sim. Mas, aí você vê de novo o problema de ter criado a cena, né? Pensar no filme pensando em cena. Não. Essa cena é o Batman que vai bater nos caras. É uma cena que precisava, mas talvez não naquele contexto. Podia ter ido o Superman e resolvido o problema tudo mais fácil, né? Mas, quiseram botar o Batman, né? A gente aceita, porque a gente viu o Batman descendo a porrada. Mas, aí, sobraram alguns ali e o outro lado lança chamas, velho. Mano, aquele cara morreu. Não, imagina. Aquele cara morreu. Só um pouco. Morreu só um pouco. É. Tanto que o Lex Luthor, na hora que ele manda pro Batman... Bilhetinhos. O Correio Elegante lá, mostrando as pessoas que o Batman matou. Uhum. E o Alfred entrega isso pra ele na Batcaverna. O Batman fala pro Alfred o quê? Nós somos criminosos, Alfred. Sim. Isso nunca mudou. Então, nós fomos apresentados. Aí, é um Batman que já vem matando. Percebam, presente contínuo na frase. Já vem matando. Estamos sendo apresentados a uma Liga da Justiça. A Liga dos Justiceiros, cara. Exatamente. Todo mundo mata ali, cara. Todo mundo mata, cara. Os três principais da Liga da Justiça ali, o Superman, Mulher Maravilha e Batman, já matam. Já matam. O Aquaman matou aquele cara também. Eu acho que ele matou, cara. Ele deu uma tridentada no câmera. Mas ali era só um drone, não era? Era um drone ou era? Acho que tinha alguém filmando, cara. Acho que era só um drone, cara. Sei lá. Mas ele matou o drone. Não importa. É, o drone morreu. Já gostei de ver o Aquaman com super velocidade debaixo da água. Embaixo da água. Foi muito louco. Muito louco. Tá com o Aquaman que tá prendendo a respiração, por enquanto, né? Fica visível no filme que ele tá prendendo a respiração lá. É, desafio pra quem for fazer o filme do Aquaman. Esse é um problema de você gravar cenas embaixo d'água. Desafio, cara. Porque é muito difícil você fazer cara de quem tá de boa na água. Mesmo pro Jason Momoa, né? Que é o cara que parece estar de boa com tudo. Ou não, né? Não tá de boa com tudo. Porque ele parece estar bravo com muita coisa. É, sempre tem cara de mal dele lá. Mas esse é um problema das cenas gravadas debaixo d'água. Todo mundo fica com cara de quem tá prendendo a respiração, porque realmente tá. Eu quero saber como é que vão fazer esse filme do Aquaman aí, né? Porque tomara que consigam, né? Só esperar agora. Tomara que seja um bom filme. Então nós temos aí os três principais da Liga da Justiça, que já claramente matam. Tanto que o Apocalipse, nesse filme, aí o Batman, quando vai lá pegar a lança de novo, a lança de Kriptonita, ele já... Não, mas é o Batman que arrasta ele pra... Ah, sim. Pra Gotham de novo. É isso mesmo. Quando ele tá indo, ele fala pro Alfred o quê? Eu tenho que pegar a lança pra... Matar. Matar ele. Matar. Matar. Falou pra derrotar. Não, derrotar. Deixou claro. Impedir e tal. Não, matar. Matar mesmo. Vamos matar o cara ali. Então, a gente tem uma Liga da Justiça que mata. Eu acho isso interessante. Sim. Eu gosto dessa ideia. É uma outra visão. Eles deixam bem claro que, às vezes, não tem escolha, né? Não tem como fazer comparação com os da Marvel. Você sabe que pessoas morrem, mas você deixa em segundo plano e, às vezes, não tem nenhum plano, porque você não vê nada, nem referência de que tem gente morrendo. Só vai ter agora com a Guerra Civil, porque vão falar disso no filme. Mas você nem se questiona, enquanto tá vendo o filme, que eles mataram ou deixaram pessoas morrerem. Você nem leva isso em consideração. Exatamente. Mas aqui, não. Aqui você vê, você sente falta das pessoas que estavam ali. Me lembro da cena do Combate Wing. Ele explodiu todo mundo, cara. Todo mundo. Tinha quantos caras ali? 20 capangas ali? Morreu todo mundo. E com metralhadora. Com metralhadora, ponto 50. Bala do tamanho de um celular, cara. Exatamente. Ele já tirou aqueles Nokias. Não tem como sobreviver aqui. Não dá. A cena do Batmóvel também, que ficou zoada a velocidade do Batmóvel. Parecia que tava andando aqui em São Paulo, depois que o Haddad colocou as placas lá de redução de velocidade. Mas é. A hora que ele joga o carro em cima do carro dos caras lá e o carro explode, morreu todo mundo, velho. Da pior forma possível. Esmagados e queimados. E queimados. Que a onda deve ser uma das piores mortes, ser esmagado e queimado. Só queimado já deve ser ruim. Esmagado ainda. Não teve salvação ali. Não. Também a atuação do Ben Affleck como Batman. Ótima. Olha. Ótima. Me surpreendeu muito, cara. Ótima. Muito. Tá parrudo o cara. Tá grande. No crossfit ali. Maneiro. É que é bodybuilder, porra! Vai subir árvore ao caralho, porra! É. Foi um treinamento meio rock 6, né? Sim, sim. É uma coisa que eu sempre reclamei. Continuo reclamando. Acho que vou reclamar ainda. Ele tem cara de cansado, tá com sono. É, eu sempre falo disso. Ele tem cara de mula cansada. Esse Batman dormiu muito no filme, cara. Ele sonhou quantas vezes nesse filme? Você vê que ele tá cansado. Você vê que ele tá bravo com alguma coisa e tá cansado. Com a roupa e com a armadura, você vê que o cara é meio caído, assim. Cara, ele tá cansado. Esse Batman tá cansado já. Isso é uma característica do Ben Affleck, que, mano, ele tem cara de mula cansada. Sim. Você que é fã do Ben Affleck e tal, não sei o quê, mas eu entendo que você gosta do cara. A mulherada que gosta dele por causa do furinho no queixo e tal. Sim, ele é bonitão, ele é bonitão. Vocês têm todo o direito de gostar do ator pelo motivo que vocês quiserem. Porém, ele vai continuar com aquela cara de mula cansada dele sempre. Você olha pra ele e você sente tristeza, cara. Você sente uma pessoa depressiva. O olho dele é caído, cara. Tava entressido porque ele engordou bastante fazer o filme, né? Pode ser, porque o Ben Affleck é um cara magricelo. Não vai dar, rapaz. Não vai dar essa porra. Sai de casa e comi pra caralho. Ali ele tava mais parrudo e tal. Bastante. Vocês que não sabem, nós somos em oito no Lepop. Das oito pessoas que fazem parte do Lepop, só a Grazi que não malha. Então, nós somos nerds musculosos ou nerds que gostam de musculação e tal. Exatamente. O Duke tá aqui falando com vocês agora, que ele é formado em educação física. A gente entende de shape. A gente bate um olho no ator e tal, quando o pessoal fala, nossa, aquele ator tá grande pra caramba. E não tá. É só aquele cara magro definido. Sim. Tem uma diferença de quando você fala, aquele ator tá grande e colocam lá um Henry Cavill Sim. No primeiro Superman. Aí falam, aquele ator tá grande e colocam um Chris Hemsworth no primeiro Thor, que tá realmente grande. Aquilo ali é um shape de responsa. Sim. E falam, aquele cara é grande e botam uma foto do Michael Hearn. Que não tem nem comparação. Os outros dois não tem nem como comparar com aquele cara. Mas, nesse filme, o Ben Affleck realmente tava grande. Muito, cara. Eu me assustei nas cenas que ele aparece de terno, cara. Você vê que o terno tá pequeno no cara. Na cena que ele tá chegando na baixa caverna, acho que é a primeira vez, ele tá com o braço cruzado na frente, ele não consegue fechar o braço. Exato. Não deixa, cara. O braço, o peitoral, não deixa de fechar o braço. Ele tá muito grande. Ele ficou muito grande pra fazer um Batman. O cara tá grande mesmo, velho. Finalmente, velho. Finalmente, cara. Finalmente. Não só pelo fator do shape, mas pela questão de como ele se portou como Bruce Wayne e como ele se portou como Batman. Realmente foi muito bom. Sim. É aquilo que eu falei. É o melhor Batman dos cinemas disparado. Disparado. Disparado muito. Tanto que o que mais me surpreendeu no filme foi a atuação dele. Tem a cara de mula cansada? Tem. Mas, mesmo assim, é o melhor Batman que a gente tem nos cinemas até hoje. Exatamente. A atuação dele como Batman é perfeita. Foi a primeira vez em toda a história do Batman nos cinemas que a gente teve um Batman com todas as suas facetas exploradas. Sim, tudo. Questão de luta, equipamento. Um Alfred de responsabilidade agora. Um Alfred de cara que entende de equipamento, que ajuda ele com tática, que trabalha com ele até na ação. Não presente, mas tá lá o tempo todo. Não é só o mordomo que fica dando conselho. Ele tá perfeito. Cara, o Batman completo. Com exceção de ser aquele Batman que investiga por cima, né? Sim. Isso daí ficou mal feito no filme. Ficou mal feito mesmo. Ficou muito mal feito. Vamos ver como é que vai ser nos filmes dele, né? Porque talvez ele já esteja assim por não estar ligando tanto. Exato. Vamos ver como é que era no passado. Talvez os filmes dele estejam no passado, né? A gente não tem ainda a pronologia da civilidade em si. E os filmes solo dele são uma coisa que me preocupam. Porque esse próximo filme agora, esse filme solo do Batman, ele vai ser dirigido pelo Ben Affleck, roteirizado pelo Ben Affleck, atuado pelo Ben Affleck. Porém, temos ali o dedinho do Jeff Jones. E cara, é simplesmente um Marvete infiltrado na DC que tá lá escrevendo histórias pra Liga da Justiça e cagando literalmente no Batman. Você duvida? Assista a Liga da Justiça Guerra ou Justice League War. Procura aí, Justice League War, assista. Veja que bosta que é o Batman ali. O Jeff Jones, ele é um cara que, tipo, ele já é declarado como fã do Superman. E o que ele escreve pro Superman é fantástico. Ninguém pode reclamar porque ele escrevendo o Superman, ele sabe escrever Superman de verdade. O cara que escreve Superman muito bem. Mas ele é um cara que caga no Batman a um nível estratosférico. Ele simplesmente transforma o Batman naquele cara que só tem lábia. Que só fala e não faz nada. Os caras da DC vão lá com a Warner e falam, não, a gente quer esse cara no roteiro também. Mano, deixa só o Ben Affleck cuidando disso, cara. Por favor. É, agora é só esperar. Ver como é que vai. Provavelmente, talvez, mude. Vai depender do andamento dos próximos filmes, né? Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Voltando na questão dos sonhos do Batman, né? Aham. Premonições, né? Não são só sonhos. Eu não consigo me decidir a esse respeito, cara. Por quê? Porque tem horas que eu acho legal e tem horas que eu acho uma merda. Tem horas que eu acho, poxa, ficou legal. Eu gostei dessa ideia de terem colocado isso no filme. E aí, logo em seguida, eu penso e falo... Que merda, hein? Eu digo que é sem necessidade, sabe por quê? O último sonho dele foi a premonição do Superman ditador. Sim. Certo? No final, aparece o Flash. O Flash avisa tudo aqui de que ele não pode deixar a Lois morrer. Tem que salvar a Lois e que ele tava certo que o Superman é... Ele tem que temer o Superman. Todo mundo tem que temer. Porém, ele fala que chegou cedo. Então, se ele chegou cedo, cancela tudo aquilo que já foi visto. Aquela premonição. Aquele futuro. Porque ele avisou muito mais na hora. Então, o Batman já pode ter feito alguma coisa e ter cancelado aquilo. Eu não sei como é que eles vão tratar isso, né? Se eles vão usar isso mais pra frente. Usar o Superman loucão. Ou vão só deixar como num sonho mesmo e usar apenas a parte do Darkseid. Pelo que eu entendi no final, o Lex sabe que o Darkseid já tá vindo. Porque agora que a Terra não tem mais o grande protetor, que era o Superman. Então, ela tá livre pra ser dominada. E é um probleminha. Porque se realmente ele chegou cedo, é uma coisa que pode deletar e a gente esquecer de tirar isso da nossa cabeça. Então, acaba sendo uma coisa inútil. E aí fica uma referência de Injustice. Não só do game, né? Do que rola no game, mas do que rola na HQ. Sim, sim. O Coringa mata a Lois, o Superman fica doidão e se revolta contra todo mundo. Mata o Coringa e vira o ditador. E aí a gente tem essa referência aí do Superman e o Ditador. O Flash dizendo que não era pra ter deixado a Lois morrer. Ficam mais referências aí pra vocês que talvez não tenham prestado atenção nisso. Joguem o jogo e saberão. Sim, joguem o jogo. Lêem o HQ. Lêem o HQ e saberão o porquê da Liga da Justiça começar a ser criada agora. Tá tudo no jogo e na HQ. Não quer referência, cara? Não sei o que você quer da vida e estão vendo o filme assim. Cara, tinha tanta referência, mano. Caramba, mas tinha tanta referência, cara. O filme inteiro é uma referência, cara. É o tempo todo. Nossa, mano, é uma referência atrás da outra, assim. Tem as cenas desconexas, né? Você tem um monte de cenas desconexas. Mas é incrível como conseguiram colocar tantas referências distintas no mesmo filme e fazê-las funcionarem. Sim. As cenas em si não funcionaram, mas as referências do filme funcionaram. Sim, bastante até. Isso foi fantástico. Um ponto mais positivo do filme. Não tem como botar defeito nisso. Exato. Mulher Maravilha. Outra surpresa. A surpresa do filme, cara. E outra coisa muito boa. Gostei muito. Mesmo que a participação tenha sido pequena. Mas gostei porque ela é aquilo, cara. Mostra o lado guerreira e o lado civil dela. Consegue mesclar. Eu consegui mesclar muito bem isso. No momento que ninguém sabe quem ela é. E depois que o mundo é apresentado outra vez pra essa guerreira. E bota a guerreira, cara. Porque você consegue ver a felicidade dela. Ela gosta desse ambiente de guerra e luta. Ela se sente bem nisso na batalha, né? Ela se sente bem sendo desafiada até a morte. Sim, sim. Eu achei interessante a atuação da Gal Gadot. Também me surpreendeu. Bastante. Eram duas coisas que eu não queria ver na minha vida. Ben Affleck como Batman e Gal Gadot como Mulher Maravilha. Aham. São dois personagens que eu gosto muito. E... E atores? São dois atores que eu não gosto. Aham. De nenhum dos dois. Ver atores que você não gosta interpretando personagens que você gosta é uma coisa frustrante. Um exemplo disso é o George Clooney como Batman. É. Não, nem vamos comentar isso. Cara, não... Não precisa. Acho que não precisa mais também falar sobre isso. Não dá. Não há necessidade. Não dá. Você vê a Gal Gadot como Mulher Maravilha e você fala... Caramba, cara. Não é que ficou bom? Eu não achei sensacional. Eu achei bom. Eu achei muito bom. Achei ok, assim. Até porque a gente não teve muito o que ver dela e também não teve muito o que ver dela em ação. Mas eu gostei, cara. Eles usaram o laço agora. A gente viu o laço, cara, em ação. Isso ficou bom. A gente viu o laço em ação. A gente viu ela dando aquele pulo tenebroso dela. Pulo voado. Não mostrou ela voando, mas provavelmente ela voa. Ela mostrou ela com super velocidade. É, mostrou ela com super velocidade. Já ajuda. Aguentando porrada, né? Sem se machucar também. Aguentando bastante porrada. Isso foi muito bom também. Ela lutando com espada ficou muito bom. Sim. Como Mulher Maravilha, realmente ficou muito bom. Sim, bastante. Não tem como dizer o contrário. Ficou realmente muito bom. O uniforme ficou legal também. Ficou bacana. Mesmo preferindo a versão dos 9,52. Eu também. É uma coisa realmente mais moderna. Não remete àquela época medieval toda. Achei que poderiam usar. Não sei porquê. Sempre feri as heroínas quando estavam com o corpo mais coberto. Não como antigamente, que era maiô, biquíni, essas coisas. Não acho funcional. Nem um pouco funcional. Não tem funcionalidade nenhuma. Mas quem sabe eles usem isso mais pra frente. Possibilidades infinitas. Mas eu ainda quero ver esse uniforme dos 9,52 no cinema. Ficaria muito bom. Show. E agora, o momento que vocês estavam esperando. A briga. Por que nós deixamos isso pro final desse podcast? Ah, eu não sei. Porque é o que basicamente acontece no filme, né? A briga vai acontecer quase lá no final do filme. Você não tem duas horas e meia. Em uma hora e cinquenta acontece a luta. O motivo da briga é um motivo completamente ridículo. A gente já falou aqui logo no começo, pra deixar isso bem claro. Mas é ridículo mesmo. Sim. Mas a briga do Batman com o Superman foi muito bem coreografada. Mesmo que rápida. Foi muito rápida pelo que estavam vendendo do filme. Ela passa de cinco minutos? Eu não cheguei a contar. Acho que passa um pouquinho, né? Ela tá beirando ali os cinco minutos, hein? Aí, ó. No filme de duas horas e meia, você tem o ponto principal do filme. Sei lá quantos por cento do filme, cara. Ela é muito pouco. Mesmo ela sendo muito boa. Mesmo ela sendo muito boa. Cinco, seis minutos, mais ou menos. Se a gente contar que a briga começa na hora que o Superman dá o passo lá, que ele cai na primeira armadilha. É. Não, começa com a risadinha do Batman, né? Well, here I am. Se a gente contar que a luta começa ali e termina na hora que o Batman vai cravar a lança no rosto do Superman. Ali aí, de novo, o Batman que mata. Em torno de cinco, seis minutos de luta, mais ou menos. Sim, pouco, mas valeu a pena, cara. Consegui ver. E realmente, você sente que o Batman tá dando tudo que ele pode ali pra tentar, né? Isso ficou bem claro. Mesmo com a armadura, tudo, você consegue ver a diferença entre os heróis. Não deixaram alguma coisa próxima. Igual, infelizmente, vai acontecer isso na Guerra Civil. Um super soldado que morre, não é invulnerável, conseguindo lutar de igual a igual com uma armadura indestrutível. Aí isso aí fica pra outro podcast também. Deixa pra depois. A gente vai comentar isso também. No mesmo esquema desse Lepopcast aqui. Vamos deixar o hype do filme passar primeiro. É a hora que tá todo mundo falando e quando todo mundo fala, ninguém presta atenção. Sim. Mas voltando aqui pra Batman vs Superman, é diferente, né? De quando você vê um Batman que enfrenta o Superman numa animação e quando você vê um Batman que enfrenta um Superman num filme. Ainda mais que enfrenta esse Superman. Esse Superman. Porque, mano, estamos falando desse... Cara, esse é o Superman, cara. Sim. De uma forma realmente super que a gente nunca viu em filme nenhum. Exatamente. Ver a cena dele puxando o navio. Ele não faz força, cara. Nossa, cara. Ele não tá fazendo força nenhuma ali. Ele tá tomando só cuidado pra não quebrar o gelo. Ele não quer acabar puxando o navio junto. Você vê ali o... E o Batman tá indo sem medo. Vê que ele fez de tudo pra tentar, mas ele só conseguiu mesmo por causa da Kriptonita. Então, realmente, ele prova que o preparo que ele teve foi levado pra isso. Que ele tentou de outras maneiras. E deixou o último recurso realmente como o último recurso. Era o que ia ter mais... Ia afetar mais o Superman. E é engraçado também de falar disso daí, porque o Superman tava realmente disposto a matar o Batman. Sim. Mas ele tentou ainda, né? Ele tentou. Ele tentou. Bruce, preciso de ajuda. Ele tá com a minha... Ele tinha três granadas de kriptonita, de gás de kriptonita. Ele usou uma. Na hora que ele usa a segunda, cara, que ele esquiva por pouco do soco do Superman... Ele ia morrer ali, cara. O Superman arranca um pedaço da... Da máscara, né? Da máscara dele. E o Batman consegue mandar a granada na cara do Superman. Você vê ali que o Superman tinha dado um soco que era pra arrancar a cabeça do Batman. Tranquilo ainda. Nós temos ali, definitivamente, pra você que ainda ficou duvidando a respeito de Batman, o Superman mata, o Superman mata, ah, é questionável, é discutível. Não. Não é discutível. Isso é um fato consumado. Sim. Mesmo com todos esses spoilers que a gente falou aqui, caso você não tenha assistido o filme, ainda tem salas lotadas. Hoje eu fui no cinema pra comprar o do Guerra Civil. Cara, a fila tava enorme pra ver Batman vs Superman. Aí, ó. Tá vendo? Enorme, enorme. Já tinha a sessão lotada, esgotada. Tá vendo? Eu, quando fui assistir no sábado, cara, eu fui pra assistir a sessão das duas. É. Eu não tinha comprado ingresso antes. Tinha uma fila quilométrica. Conforme a fila ia andando, as sessões do filme iam esgotando. Eu só consegui assistir o filme na sessão das seis e meia. Se fodeu. Que da hora. Cheguei no cinema antes das duas da tarde. Que beleza, hein? Mas é, cara, ainda tá assim. Então, você vê como as críticas não servem pra nada. Ou servem, né? Porque é um jeito de você saber da opinião de outra pessoa. Serve pra mostrar o quanto aquele crítico é noob. Também. E prova, mais uma vez, que a gente fala no começo. Isso não faz o filme ser ruim ou bom. Apenas a opinião da pessoa. Só opiniões diferentes. Não quer dizer que a nossa opinião vai tornar o filme melhor ou pior pra você que tá assistindo a gente. Você viu aí, antes da gente começar a crítica aqui, a gente fez questão de falar as notas, né? Que a gente deu pro filme. O Du aí deu oito e meio pro filme. Eu dei cinco pro filme. Nenhum de nós vai mudar a nossa opinião a respeito da crítica. É um Du. Da nossa visão a respeito do filme. Mas em uma coisa, a gente concorda. Ele tem um monte de cenas desconexas. Sim. Já o melhor é referência, cara. Você vai se deliciar de tanta referência quando você for assistir. Nossa, vocês assistam e vejam todas as referências. Nossa, tem muita referência, gente. É um prato cheio pra quem é fã. Pra quem não é fã também, deve ser. Porque provavelmente vai querer saber mais do que a gente tá falando. Isso é bom, porque vai fazer você entender o que a gente sente quando vai ver filme assim. O que significa pra gente quão grande é isso que tá acontecendo no cinema agora. Quadrinhos, jogos, livros. O quão importante é pra gente isso. Tudo isso que era de um jeito pra gente, a gente imaginava de um jeito, tá sendo apresentado agora. Então as suas funções estão virando realidade. A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu, dá um joinha, se inscreve no canal. Siga o Lepop em todas as nossas redes sociais. Acesse lá o Lepop, www.lepop.com.br Lepop, L-E-P-O-P Siga a gente, a gente é bacana, a gente é legal. Somos bem apessoados. Ainda bem, é o que dizem, pelo menos. É o que dizem. Minha mãe falava isso pra mim. É o que todas as mães dizem pra gente. Sabe como são mães, né? Não sabe se estão falando a verdade ou mentindo. Marquem os seus amigos, marque as suas inimigas aí. Pode marcar todo mundo, não tem problemas. Você pode fazer o download dos nossos podcasts. Link na descrição. Até semana que vem, galera. Aqui quem falou com vocês foi o Léo. E o Eduardo. Tchau, tchau. Valeu. Você ouviu. Lepopcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma